A polícia conseguiu fazer um trabalho e descobrir dinheiro falso aqui no estado do Piauí. O trabalho foi da Polícia Federal, a operação foi da Polícia Federal. Prendeu dentro de uma agência dos Correios um homem com dois mil reais em cédulas falsas. Mais informações com o repórter Tiago Mello. Tiago. No Piauí, houve prisão em Piracuruca. Policiais federais acompanharam a entrega de uma encomenda pelos Correios e apreenderam dois mil reais em cédulas falsas distribuídas em dois pacotes. O destinatário foi preso em flagrante e indiciado pelo crime de falsificação de moeda. Ele não teve a identidade divulgada. A ação faz parte da operação denominada Rebote Fakes 2, desencadeada nacionalmente pela Polícia Federal. A delegacia da PF em Parnaíba investiga a comercialização de dinheiro falso no norte do Piauí.